Pessoal, aqui é o professor, consultor e técnico em segurança de trabalho, é o Maragão. Sou graduado em Geografia, pós-graduado em Gestão Empresarial. Então, eu quero falar um pouco sobre gestão. O que é gestão? O que é fazer gestão? É claro que existem algumas definições voltadas ao setor de RH, que precisou de sofrer algumas modificações, adquirindo um papel cada vez mais estratégico para aquela empresa que pensa em condições estratégicas, para aquela empresa que tem uma visão a 360 graus. Então, eu não vou falar necessariamente sobre esse tipo de gestão, até mesmo porque eu não sou especialista em área de RH. Mas dentro da minha pós-graduação, eu tive alguns professores fantásticos, inclusive alguns professores que foram direcionados à gestão a nível de gerência da Amberv, por exemplo. Eu tive professores da Vale, eu tive professores de grandes empresas no Distrito Federal, em BH, no meu curso de Gestão Empresarial. E somando isso com a minha vida profissional e operacional, acaba que nesse conselho eu entendi realmente o que é um entendimento de gestão estratégica e gestão empresarial. Mas aí eu estou falando de mim e estou falando de você. De você gestor, de você supervisor, se você me permite, de você gerente, de você consultor, de você analista. Então a gestão é uma área que realmente é uma área responsável pelo gerenciamento dos profissionais que trabalham aí na empresa. É um setor que no papel do RH ele é extremamente estratégico, voltado para a promoção e medidas que avaliam aí a qualidade de vida de seus colaboradores. Até mesmo porque o colaborador ele precisa ter essa qualidade de vida. Porque sendo assim, você tem um objetivo no seu negócio. Esse seu negócio com certeza vai alcançar excelência. Você precisa ter metas, você precisa ter uma missão, você precisa ter definido ali os valores de forma muito determinada para que realmente, de fato, nós consigamos aí alcançar aquilo que é de interesse. O produto final, o produto final, o capital, associado aí com as aspirações desses colaboradores que realmente vão estar motivados a participar do resultado final que é produzir. E ele tendo satisfação em qualidade de vida e gestão, sendo ali os seus comandantes bem direcionado à gestão humana, com certeza a sua empresa tende a melhorar cada vez mais, a produzir cada vez mais. Se a sua empresa pensar de uma forma diferente, se ela estiver em um ambiente diferente que só preza ali o capital, tende a gerar um estresse, uma depressão nos seus colaboradores, porque a gente vai trabalhar com aquela visão de pressão o tempo todo. A pressão vai existir, porque o mundo está inovando todos os dias. Eu costumo dizer a todos os colaboradores, inclusive aos técnicos em segurança do trabalho, aos profissionais operacionais, aos profissionais gerenciais, quando você entrar na empresa, tem o sentimento de que você está entrando pela primeira vez. Porque, sendo assim, você não vai entrar naquela rotina, eu tenho dez anos de empresa, eu tenho doze, eu tenho um, dois, três. A gente não entra com aquele conceito de que acha que sabe tudo, sendo que não sabemos nada. E nós entrando com essa ideia, com esse conceito de que ali é o primeiro dia, algo novo, algo de bom vai acontecer. Claro que nós vamos passar algo muito maior, mas é o jogo de sadrez. A gente vai realmente jogar para adquirir conhecimento. Aquele que ouve mais, aquele que escuta mais e que fala menos, com certeza, no mundo de gestão, ele desenvolve mais o seu papel. Independentemente do seu cargo, ele vai desenvolver mais o seu papel. A gestão avalia as pessoas o tempo todo. A empresa precisa ter uma frequência, a empresa precisa ter benefícios em todos os sentidos, inclusive desde o recrutamento e a seleção desses colaboradores. Precisa ter ali uma visão 360 graus no momento que for contratar esses colaboradores. Esses colaboradores precisam, aqueles que estão sendo contratados, aqueles que estão passando por um processo de avaliação, eles precisam entender a cultura e a doutrina da empresa a qual ele está sendo inserido. A gestão empresarial, ela é muito clara em relação à avaliação do desempenho, a educação profissional e corporativa de cada colaborador, a saúde ocupacional desses colaboradores, a gestão de cargos e salários. Isso faz parte de um conceito onde vai gerar motivação e vem as questões jurídicas e trabalhistas, que também devem entrar aí como indicador de desempenho para a sua empresa. Nós precisamos fazer um gráfico para que nós possamos ali enxergar o espelho, o mapa da minha empresa, voltado a essas gestões. A essa gestão para a gente poder ter ali um processo de melhoria contínua. E esse processo de melhoria contínua, a gente só vai ter ela se tiver ali gráficos. Se nós tivermos ali um parâmetro anual, mensal, bimestral, trimestral, seja o que for, a gente precisa ter esse conceito, a gente precisa ter esse controle. Então você gestor, nós precisamos, eu falo para mim gestor, nós precisamos mudar aí a nossa cabeça, a nossa cultura, a nossa rotina, precisamos adquirir algo muito especial, chama-se humildade. Porque dentro dessa humildade corporativa, nós precisamos saber que aquela pessoa que está entrando ali para limpar a sua sala, dependendo do seu segmento, além dele ser o seu colaborador, ele é o seu cliente. Por exemplo, o colaborador que trabalha na empresa Colinos, ele além de ser colaborador, com certeza ele vai ter orgulho de adquirir o produto Colinos para higienização da sua boca e da sua família. O colaborador que trabalha na indústria têxtil, é tendencioso que além dele ser colaborador, ele vai ser um cliente do seu produto. Então você precisa tratá-lo como tal, como colaborador e como cliente. Nós precisamos ter essa visão. E é ele que vai falar, e é ele que vai fazer o papel de marketing positivo ou negativo da sua empresa. Depende de como você vai tratá-lo, depende de como você vai vender esse serviço. O trabalhador do setor de logística, de transporte, o colaborador pode transportar esse material, mas ele um dia pode adquirir um material que ele tem tanto interesse, por ele ser, trabalhar naquela transportadora por causa do nível de qualidade, ele vai se interessar sim em adquirir alguns produtos levados pela sua empresa. Então nós precisamos desburocratizar esse pensamento de que as pessoas são máquinas, e não são, são pessoas. E que esses profissionais precisam realmente ser vistos como pessoas, e como profissionais, e como clientes. Dentro do PDCA a gente fala de cliente rei. Numa reunião de cumbuca, na mineração onde eu trabalhava, nós chegamos num patamar de último estágio aí no liquidinho, e tem pessoas que participaram desse processo, meu ex-gerente Luiz Alberto, meu ex-gerente Vitor Hugo, meu ex-chefe de facete Roberto Meralete, Roberto Machado, Paulo Gonti, Juiz Albano, todas essas pessoas estão aí no liquidinho. Juliana Esper, diretora corporativa, também está aí. Ela sabe do que eu estou falando, eles sabem do que eu estou falando, e sabem que realmente as coisas mudaram. Eles foram gestores de alto nível, gestores de multinacionais onde a pressão era contínua e constante, porém, eles não mudaram o perfil de gestão, de gerir pessoas, porque eles sabiam que a empresa, para que ela alcançasse a sua excelência, precisava da motivação desses seus profissionais. Então, nós precisamos nos adequar à nova atualidade de gestão. O setor de RH precisa trabalhar também como engrenagem dentro desse processo, porque o RH trabalha num pensamento muito distanciado dos seus colaboradores, pensando somente no processo jurídico. Não é assim que funciona. Ele precisa interagir em todos os sentidos, ele precisa participar em todos os sentidos, desde a hora que o funcionário precisa da empresa, desde a hora que ele está afastado, ou que adquiriu ali uma doença ocupacional, ele precisa ser acompanhado, ser avaliado, ele precisa sentir esse valor. Então, fica atento a essa situação. Porque Deus...